Hoje em dia os relacionamentos estão assim, ah, ela é muito barulhenta, ela fala demais, ela reclama, ela briga, qualquer coisa ela xinga, qualquer coisa ela já grita comigo, eu não posso nem ficar no meu jogo que ela já tá me chamando atenção. Cara, enquanto ela ainda faz isso, tenta entender um pouco o lado dela e faz o que ela pede. O problema não é enquanto ela ainda te xinga, o problema não é enquanto ela ainda te pede pra parar um pouco o jogo, o problema não é enquanto ela ainda se importa, o problema é quando ela não se importa mais, quando ela simplesmente largar, quando ela simplesmente disser que pra ela tanto faz e nem vale mais a pena. O problema é quando ela olhar pra você e ver que qualquer esforço não adianta, então deixa ele fazer o que ele quiser, já não importa mais. Cara, mulher de verdade não desiste fácil, mas quando ela desiste, ninguém mais faz ela voltar atrás. Então não deixa isso acontecer com você, não deixa levar flores só quando você fez alguma besteira, leva flores pra ela a qualquer hora, não precisa ser todo dia, não precisa ser todo mês, faz alguma coisa e leva um chocolatinho. Não só isso também, às vezes uma louça lavada, um chão varrido, um arroz feito, é alguma coisa que prova que você se importa, porque aproveita enquanto ela ainda reclama, porque quando ela não reclama mais, aí você vai chorar, e aí não vai mais adiantar. Então faz isso. Esse foi o vídeo de hoje, curta se gostou, compartilha, um abraço e até a próxima.